1 hora e 11 minutos, como a gente falou agora há pouco, o repórter Gabriel Guimarães, o Carlinhos, primeiro me dá o Carlos Villela ao vivo aqui, ele tá na delegacia de homicídios, o William Senna aqui é o principal suspeito de ter matado a Deviane, tava foragido, tava em São José do Rio Preto, foi preso lá e agora chega pra se apresentar a delegacia aqui da Comarca de Uberlândia. Carlos Villela, boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, Magrão, boa tarde pra você ligado no programa Na Hora, falamos aqui do bairro Moarama, Uberlândia, da primeira delegacia de polícia civil e você já tem imagens aí da movimentação em torno da chegada de William Senna Oliveira, ele foi recambiado do estado de São Paulo para Uberlândia e nesse momento está se aproximando aqui da delegacia regional no bairro Moarama, onde será ouvido na delegacia de homicídios pelo delegado Rafael Herrera. Você tem imagens aí da viatura da polícia civil que trouxe o William Senna de Oliveira da cidade de Catanduva, onde ele estava preso aqui para Uberlândia. Tá aí a chegada da viatura e o William está na parte traseira da viatura. Nesse momento aí você acompanha aqui na tela da Vitoriosa, tem que ver que acompanhou todo esse trabalho da polícia, culminando agora na chegada de William Senna Oliveira aqui em Uberlândia. Tá aí o delegado que acompanhou todo esse trabalho de transferência, né, do William Senna no estado de São Paulo. Lembrando que o William Senna, ele foi preso na cidade de São José do Rio Preto, onde ele estava trabalhando em um clube e depois de muitas investigações, muita procura, o William acabou sendo preso e estava na cidade de Catanduva. chegando nesse momento em Uberlândia, o William Senna de Oliveira, ele que é o principal suspeito da morte de Deiviani Melo, crime que aconteceu em setembro do ano passado. Você vê agora aí, os policiais vão abrir a viatura para que o William seja recebido pelo delegado de homicídios. William, por que você fez isso? William, por que você fez isso com o Deiviani? Foi você mesmo? O William aqui não quer nenhuma declaração para a imprensa. Você acompanha aí, ó, chegada de William aqui na delegacia, bastante assediado, mas totalmente calado também. Acompanha aí, ó, a sede por parte da crônica policial de Uberlândia e o William totalmente mudo. Vai ser ouvido agora pelo delegado Rafael Herrera. William, você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não, nada, nada para dizer. Ele que vai ser ouvido agora em Uberlândia pela primeira vez pelo delegado Rafael Herrera da delegacia de homicídios. Acompanha aí na tela da vitoriosa a chegada do William. Magrão, e nós vamos continuar acompanhando o depoimento e depois daqui da delegacia, o William certamente será levado diretamente para o presídio Jacir de Assis, Magrão. Parabéns, Carlos Vilela, parabéns, Polícia Civil, ao vivo, hein? Momento ao vivo, a chegar, ele matou a Deviane, essa mulher que está ao lado dele aí. Ele negou várias vezes o crime e botou fogo nela, né? Botou fogo nela. E aí agora, você viu, né? A chegada dele para cumprir, quem sabe agora, a sentença por ter matado a mulher. Tudo isso ao vivo com a nossa TV vitoriosa. Parabéns, Polícia Civil. A gente se sente até um pouco mais leve, né? Com uma notícia dessa, né? Porque um assassino desse outro, por aí já pensou?